Essa cantiga é pra topar o para-choque do caminhão no chão, viu? Já dizia meu tio André, uma liga é uma liga, meu patrão! João Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia É a galera da Mariana, meu filho! Chama! Olha meu coroa! Vai! Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber como você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar, pois vida não é rada E tentar a melhor saída Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade E vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esquerda Vou não pelo M10 Direto a meio do meu bar Mariana Bora! João Cedes, o Moral de Monte Santo, Bahia Bota o pau, para só Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar, pois vida não é rada E tentar a melhor saída Bora lá, bora lá E aí? E tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor M10, M10, paixão Tá afim de um romance Comprar um livro É felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esse é pra topar o paraxado Do campeão no chão, meu filho Esquenta Diretamente do bar do cheiro Vem me ver de novo Vem me ver se quer amor Música Música Tchau. Tchau. Tchau.